Davi Brito, o mais novo milionário do Brasil, que fez recentemente um pedido para as pessoas deixarem ele viver a vida como ele quiser e pararem de lhe perseguir, tem ostentado seu novo estilo de vida nas redes sociais. Ele que, quando ainda estava confinado, disse ser mão de vaca, ou seja, não é gastador, compartilhou nas redes sociais neste domingo um clique ao lado de um carrão que dividiu opiniões nas redes sociais. O modelo em questão é um Audi TT que pode custar mais de 300 mil. Não existe sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível, se torna realidade, escreveu o ex-motorista de aplicativo na legenda da postagem em seu Instagram. Claro, os comentários de internautas se manifestaram logo, indicando que o campeão do reality talvez não esteja fazendo bom uso do seu prêmio que faturou no BBB24. Enquanto isso, nenhuma publicação sobre o Rio Grande do Sul, apenas uma foto no Stories de Pix, deveria usar a influência que está tendo para ajudar as pessoas, disse um internauta. Se não usar a cabeça, logo ficará sem grana. Já tinha ganhado um carro, gente, disse outra pessoa. Isso vai torrando, escreveu outra pessoa. Outros, no entanto, chegaram a defender Davi. Cuidadores do dinheiro alheio, ele tirou foto em frente a um carro, não quer dizer que seja dele. E mesmo que fosse, o que vocês têm a ver com ele, com o que ele faz com o dinheiro dele, disse outro seguidor. Mas o que muitos internautas não sabem, entretanto, é que se trata do veículo de Mítico, apresentador do Podipar, o podcast no qual Davi participou recentemente. A qualquer momento voltaremos com mais informações aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações e receba novos vídeos. Tchau, tchau.